Que isso, mano? Vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react, porque acabou, acabou de sair o trailer oficial de Corting Off Bamba 6, velho. Euforic Brothers, acabou de soltar, acabou de soltar o trailer e mano, só pela capa, praticamente isso daqui pode ser o melhor trailer que a gente vai reagir aqui no canal e talvez seja o melhor jogo de Corting Off Bamba que a gente vai jogar aqui no canal. Por quê? Porque eles estão demorando pra caramba pra lançar as coisas de Corting Off Bamba 6, porque eles estão produzindo muito mais e fazendo muito mais coisas. E de acordo pela capa do trailer, velho, sério, tá totalmente lindo o game e vai ter muitas novas criaturas, muitas coisas insanas e muita coisa legal. Então vamos reagir a esse trailer, ainda eu não vi, eu gosto de reagir com vocês pra gente ver a nossa reação pela primeira vez. Então vamos reagir, vamos ver como tá isso. Se é novo no canal, goste de Power Playtime, FNAF, Jogos de Tornos em geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não notificava se ele buga, entra aí que todo dia eu posto vídeo em meio dia, ok? Vamos lá, mas antes de eu apertar o playlist, eu vou tomar meu cafezito. Tomei meu cafezito, porque cafezito é vida, sem cafezito não dá pra viver. E play. Que isso, velho? Oh. Oh. Que isso, mano? Oh. Que da hora, mano. Nossa. Olha esse puzzle, mano. Que da hora. Ok. Que isso, mano? Que bicho é esse, velho? Que isso, mano? Que bicho é esse, velho? Olha esse bicho, cara. Não, eu preciso de café, mano. Olha esse bicho, cara. Mano, será que é o Nabi Nabi, mens? Ah, eu não acredito, cara, que meu personagem favorito se tornou esse bicho, velho. Olha isso, mano. Vou ter que tomar um café aqui, porque eu não tô acreditando. Meu Deus, velho. Olha isso, mano. Ok. Vamos voltar desde o começo, conversar desde o começo. Praticamente, o trailer começa com vários parasitazinhos correndo atrás do player. Se liga, é um monte de parasita, velho. E aí, aqui aparece o nosso querido Jester. Vou chamar ele de Jester. Aparece ele aqui, né? No caso, correndo totalmente diferente. Eu não sei porque mostra esse clima roxo nos personagens. Talvez, falando um pouco do Givanion, né? Que praticamente é a substância que é colocado no corpo dos personagens, tá ligado? Pode ser. Pode ser. E como a gente lembra, velho? Simplesmente se você colocar três diferentes no corpo do personagem, o quarto, sempre o mais ruim, vai prevalecer dentro do corpo do personagem e isso pode transformar o personagem em um monstro. Talvez, o Cirurgion, ele acabou aparecendo e colocando mais um dentro do corpo do Nab-Nab e acabou se tornando aquela criatura. A mesma coisa que aconteceu com o Baby Opila Bird, tá ligado? Que praticamente ele caiu naquele soro e tinha tanto dentro da parada que simplesmente fez ele se transformar naquele monstro bizarro que ele acabou virando. E, mano, é engraçado porque os parasitas, eles correm aqui, ó. É como se fossem parasitas mesmo. Você consegue ver que é como se fossem umas lesminhas correndo e as lesminhas têm um monte de dente afiados. Então, praticamente, Garton of Bamba 6 vai ser o jogo mais aterrorizante do Garton of Bamba e mais tenso, porque a gente vai ter que se preocupar com vários monstros, velho. Porque, olha isso, o bicho com dente afiado, velho. Que loucura, mano. Ó, aqui parece uma rua. Talvez a gente saia da creche ou não. Ou não, eu acredito que não, porque praticamente aqui tem uma casa, velho. Talvez seja um mapa com representativa de uma casa. Como a gente sabe, existem vários mapas em Garton of Bamba, cada um com uma representativa diferente. O mapa dos puzzles, o mapa da Bambalina, onde que é aquela parte ali de escola. O mapa do Bamba, que também é a parte de escola. A parte da Upila Bird, que no caso é o playground, onde ela faz os desenhos e tudo mais. Então, aqui é um lugar com uma casa ou alguma coisa assim do tipo, que pode representar a casa de algum personagem, tá ligado? Pode ser até do xerife Toadster, já que tem uma cela aqui do lado de fora, tá vendo? Olha isso, os parasitazinhos, mano. Mano, muito estranho esses parasitazinhos correndo atrás de você, velho. Tem um monte, vai aparecendo um monte de parasita pra tentar te pegar, se liga. E, mano, tem isso disso tudo que não é um, não é dois, é vários, é um monte. E eles ficam seguindo você com esses dentes aqui. Eu fico imaginando, se ele pegar você, é como se fosse uma sanguessunga. Ele vai sugar seu personagem. Olha isso. Olha isso, tanto. Nabinalina. Ó, aqui é a parte onde praticamente é a sala do cirúrgão. A sala de cirurgia dos personagens. Inclusive, eu acho que vai ser aqui que a gente vai encontrar o cirúrgão pela primeira vez. E vamos desvendar esse mistério. Por que os personagens de Garden of Bamba foram criados? E por que eles têm aquele corte nas costas? Por que o cirúrgão fazia isso com eles? A gente vai acabar descobrindo, eu acho, nesse novo capítulo 6, cara. Olha isso, a sala do cirúrgão é muito louca. Isso daqui eu achei tenso, porque praticamente estão jogando aqui os personagens num buraco. E é aqueles experimentos que a gente acabou vendo naquela sala do cirúrgão. Que tem aqueles experimentos sendo feitos e tudo mais. Existem vários personagens iguais do Jester. A gente consegue olhar lá. Tem vários. Tem um em cima da mesa, assim, metade do corpo pra baixo. Tem outro só com a perna. Tem outro só com o braço. Todos falam. Então todos estão vivos. Então a gente consegue ver que os experimentos dele sendo jogados no buraco aqui. Como a gente sabe, dentro desse buraco tem a criatura lá. Que no caso é aquela criatura gigante. Que parece uma minhoca gigante lá. Que o Bamba ama ela. Mas a gente sabe também que existe uma criatura dentro desse buraco. Que é a criatura que todos têm medo, tá ligado? Que da hora, mano. Olha lá, outro experimento ali. Quartos antigos. O nosso carinho do dinossaurito tá aqui também, ó. Mas eu só queria entender por que todos os personagens estão roxos, tá ligado? Parece que, tipo assim, usaram alguma coisa neles pra eles se transformarem em monstros. Então em Garten of Bamba 6, praticamente eles vão estar transformados em monstros. Pelo menos é o que eu tô vendo aqui, mano. Eles vão estar transformados em monstros. Só pela cor da pele, luz e tudo mais, com certeza o cirúrgion deve ter aparecido. Pegado esses personagens e colocado mais givando dentro do seu corpo. Pra transformá-los em monstros poderosos. Então, velho, praticamente todos os monstrinhos que a gente viu de Garten of Bamba 1, 2, 3, 4, 5... 5 não teve. Agora 6 vai ser personagens muito mais poderosos e muito mais inimigos do que o normal, velho. Outra sala aqui, ó. Ele andando de boa com a gente. Então, tipo, ele não tá correndo. Então quer dizer que ele tá do nosso lado nessa parte. Talvez porque ele possa ser um dos únicos que não foram pegos pra ser transformados naquela parada que a gente tá vendo ali no trailer, velho. Ó o Pila Bird, também roxa. Outra sala. Mano, esse puzzle, eu achei um puzzle muito, muito tenso. Porque olha esse puzzle. Você pula em um lugar, essa parada vem pra cá, essa parada vem pra cá, essa vem pra cá, essa vem pra cá. Então, em qualquer momento você pode cair. A gente tem que tomar muito cuidado. Se liga, ó. Tudo vai virando, tá vendo? Bambalina também transformada em um monstro. Aqui, talvez, se a gente for reparar, a Bambalina tá com um monstro também. Esse, mano, esse corredor aqui, esse labirinto, foi o que mais chamou minha atenção. Por quê? Porque nos antigos trailers de fãs, animações de fãs, como a gente reagia antes, existia esse labirinto. Então o Euphoric Brothers, que no caso são os criadores do Gartão Fibamba, eles pegaram referência desses trailers de fãs e colocaram dentro do game. Por isso que eu falo pra vocês, cara, é muito importante a gente reagir a esses trailers de fãs. Por quê? Porque simplesmente eles acabam pegando muita coisa de lá, porque eles amam os fãs, os Euphoric Games, eles amam os fãs, eles gostam muito de pegar coisa de fã pra colocar no jogo, pra mostrar a gratidão deles pela criação e pelo empenho de criar coisa de Gartão Fibamba. Então eles pegaram esse labirinto de um fã, de um criador de animações no YouTube. Então ele acabou colocando aqui o labirinto. Isso daqui era pra ser o labirinto do Jester, que antes o nome dele era Jester. Então foi criado pra isso, mano, pra correr dele nesse labirinto e agora eles colocaram o labirinto dentro do game. Que da hora, velho. Aqui tá todos os personagens. Queen Boncelia, Slow Slime, Jumbo Josh, Bambalina, Bamba, Opila Bird, Capitão Fiddles, King Flynn, Sheriff Toadster, Nab Nab e Nabnalina. Que legal, velho. E essa parte é a parte mais triste, no meu ver. Porque o trailer vai rodando e a gente vê todos os personagens roxos, menos o Nab Nab. Olha isso. E no final a gente encontra esse personagem, que é muito parecido com o Nab Nab, só que na versão aterrorizante, velho. A gente sabe que quando simplesmente você toma o Giovanni ou é colocada a célula dentro do seu corpo, se colocar mais de três, a mais ruim vai prevalecer, porque a mais ruim é a mais poderosa. Então, praticamente foi o que aconteceu com a Baby Opila Bird quando ela caiu naquele soro lá. Ela se transformou em um monstro, né? Ela se transformou num monstro, ficou na parte monstro dela. E agora, praticamente, a gente consegue ver que o Nab Nab se tornou também um monstro. E dá pra ver muito que é ele por causa da identidade do personagem. Três olhos, certo? Três olhos. Andar pela parede. A boca com os dentes. Então a gente consegue ver muito que aqui é o Nab Nab mesmo. E ele é o único personagem que acabou não aparecendo de acordo com o trailer. Aqui aparece a Nab Nalina. Tá vendo? Mostra aqui os três olhos dela. Mostra o lacinho, mostra os dentes e tudo mais. Mas não mostra o Nab Nab em momento nenhum do trailer, velho. Não mostra em nenhum lugar. Mostra a Opila, mostra o Bamba, mostra a Bambalina, mostra o xerife Toaster. Mostra todo mundo. Mas o único que acaba não sendo mostrado em momento nenhum é o Nab Nab, velho. Não é mostrado em momento nenhum. Acho que nem o Bamba é mostrado, tá ligado? Nem o Bamba é mostrado. Reparem pra vocês verem aí, ó. Dentes. Olhos. Olhos. Corpo. Tá vendo o corpo. E agora, vamos lá pro bicho novo. Se liga. Bicho novo. Olhos. Corpo. Cor. A cor que é presencial dele é azul, né? Os dentes pra fora. Então, praticamente, quando o Giovanni entrou dentro do seu corpo e ele já tinha o de aranha, o de humano, porque sempre tem que ser colocado um de humano dentro dos monstros. E agora, esse, velho. Então, praticamente, ativou todos ao mesmo tempo e o mais ruim prevaleceu em seu corpo, fazendo ele se transformar nessa criatura gigante que vai ser o novo vilão do capítulo 6 de Garten of Bamba. Olha isso, mens. Eu acho que vai ser o episódio mais aterrorizante de todos, porque, praticamente, olha o tamanho desse bicho. Eu vou tá louco pra esse bicho pegar eu, mano. Só pra ver o que acontece. Se ele devora a gente com esses dentes mesmo ou não. Mas, pessoal, esse é o trailer de Garten of Bamba 6. Tô bem ansioso. Saiu o trailer. Praticamente, daqui uma semana ou duas, sai oficialmente o jogo pra gente jogar. Então, vai ter Garten of Bamba 6 pra gente jogar. Assim que a gente terminar o Garten of Bamba 6, vai ter o Pop Playtime. pra gente jogar. Mano, vai ter muito lançamento. E também tem o Help Wanted do FNAF, que é jogar com o Oculus Rift. Vai ter muito lançamento. Vai ter três pra gente jogar aqui no canal. Então, pessoal, esse é o vídeo. Comenta o que acharam do vídeo, comenta o que acharam do trailer. O que vocês acharam do NabNab, novo monstro aqui. E é isso. Obrigado por tudo. Comenta mesmo o que acharam, que é importante pra mim saber a opinião de vocês sobre o trailer e sobre o jogo. E é isso, mens. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. E é isso, mens.